Teodoro, hoje é um dia muito especial para você e muito mais para a vovó que te ama tanto. A vovó está um pouco triste, você sabe porquê, o biso se foi, mas nem por isso a vovó vai deixar de ficar feliz por você, deixar de comemorar com você essa data tão importante. Hoje é motivo de agradecer a Deus pela sua vida, pela nossa vida, por você ser tão especial na vida da vovó e de todos nós. Você, Teodoro, é um presente de Deus para nós. Parabéns, viu Teodoro, a vovó te ama e te ama muito. Teodoro, você é o que vem preencher a vida do vovô e da vovó. O vovô fica muito emocionado de falar de você, o tanto que você é carismático, o tanto que você é bom. E nesse momento o vovô te deseja tudo, tudo de bom. Beijo, abraço, te amo demais. Teodoro, parabéns. O papai te deseja toda a felicidade do mundo. Que você continue sendo essa criança feliz, amável por todo mundo, carismático e toda a felicidade do mundo. Papai te ama. Filho, o que eu tenho para te falar? Eu escrevi porque eu não sou boa de palavras, mas eu te amo. Eu te desejo só coisas boas, que você continue crescendo na graça e na saúde. Que Jesus seja sempre o seu melhor amigo. E a gente está aqui para o que você precisar. Eu te amo muito e estou muito feliz por ter um filho tão especial como você. Então, fiquei para a Titi mesmo. E eu queria parabenizar de todas as formas possíveis o Teodoro, porque não só pelo aniversário, mas pela pessoa que ele tem se mostrado ser desde pequenininho para com todos nós. E para mim é uma satisfação e um privilégio tremendo. E poder ser tio dele, ser chamado de Dindim todos os dias. E eu, literalmente, descobri um amor incondicional. Que a gente mata e morre por isso. Mas eu quero que você saiba, veneninho, que o Dindim te ama. Que eu te desejo todas as melhores coisas do mundo. Que eu estarei aqui sempre do seu lado para te acompanhar, te amparar, te cuidar, te proteger. E só quero que você seja muito feliz, muito feliz. Te amo. E se você é muito feliz. Lavender's green, dilly dilly, lavender's blue. Se você me amará, dilly dilly, eu vou te amarrar. Let the birds sing dilly-dilly and the lambs play We shall be safe dilly-dilly out of harm's way I am a queen dilly-dilly, you'll be my king Who told me so dilly-dilly, who told me so I told myself dilly-dilly, I told me so